Do silêncio das noites frias, cobertas de geada, ao sol generoso dos verões quentes e secos, do orgulho do gaúcho que cultua a tradição da sua terra ao vento minuano, que sopra forte nas planícies do Pampa. A vinícola Guatambu está completando uma década, engarrafando com todo cuidado e dedicação o que há de melhor no terroir da campanha gaúcha. E o Épico 8, edição especial, que marca não apenas nossos 10 anos, mas também os 20 anos de implantação dos nossos vinhedos, é a máxima celebração desta jornada. Com apenas 106 garrafas Double Magnum produzidas, este vinho, eleito o melhor tinto do Brasil pelo Guia Dega, foi elaborado a partir das parcelas mais antigas de Cabernet Sauvignon, Taná, Merlou e Tempranilho de nossos vinhedos, cuidadosamente selecionadas das três safras históricas da campanha gaúcha, 2020, 2021 e 2022. No paladar é um tuoso, com notas de frutas vermelhas e negras, favo de mel e frutas secas, revelando a complexidade deste vinho de grande volume, profundidade e alma. Um verdadeiro ícone do Brasil. Erga sua taça e brinde conosco os 10 anos de paixão, dedicação e excelência da vinícola Guatambu. Legenda Adriana Zanotto